de revisão para a prova no próximo dia 7 de outubro. A nossa prova vai ser sobre o conteúdo de isomeria. E nós vamos treinar as questões, tanto de isomeria plana, quanto de isomeria geométrica, quanto de isomeria óptica. Vamos iniciar, então, a isomeria plana. A isomeria plana, tá certo? A gente lembra que a isomeria plana é a isomeria de um plano, né? Ela vai estar apenas em duas dimensões. Você analisa ela sempre com um fator de uma dimensão. Questão 1 Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos são diferentes em cada caso. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a mesma fórmula molecular. Ó, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você pode observar que estes aqui, ó, são isômeros. São isômeros. Por que que eles são isômeros? Por que que são isômeros? Veja, vou botar aqui. Eles são isômeros Porque tem a mesma fórmula molecular. Segunda coisa que a gente tem que observar, queridos, nessa questão, É que os éteres e os álcoois São isômeros funcionais São isômeros funcionais Os éteres e os álcoois são isômeros funcionais Ou seja, o 1 é um éter O 1 é um éter O 2 é um álcoo O 3 é um álcoo O 2 é um álcoo Então o 1 é isômero funcional Do 3 e do 2 Certo? O isômero 1 é isômero funcional do 3 E o isômero 1 é isômero funcional do 2 Por que? O 1 é um éter Ó, isso aqui é um éter É um isômero entre dois carbonos E isso aqui é um álcool Ó, isso aqui é um álcool Álcool Hidroxila Então o 1 e o 2 são isômeros De Isômeros de De função Agora veja, ó Vou botar bem aqui Vamos colocar aqui Peraí Professor Oi Mas por que que é Isômero de função? Peraí Vou botar aqui em vermelho Pra gente saber as respostas, tá? Foi as respostas Veja uma coisa, ó Isômero de função é quando a função é diferente Isômero de função É quando A função É diferente Um é álcool E o outro é Éter Concorda comigo? Hã? Isso aqui não é éter? Sim Éter Éter Éter, ó Éter E esse aqui é o que, professor? Álcool O 1 e o 2 O 1 e o 2 são isômeros funcionais Ó 1 e 2 é de função O 1 e o 3 é um isômero de função Por que que o 1 e o 3 é isômero de função? Porque o 1 é éter E o 3 é? O 3 é o que? Álcool Muito bem, o 3 é álcool Agora o 1 e o 4 Aliás O 3 e o 2 Qual é a diferença entre o 3 e o 2? O 3 O 3 Tá vendo o 3? Ele é um isômero de posição Por que? Porque no 3 Ele A hidroxila está no carbono 2 E no 2 A hidroxila está no carbono 1 Então, ó O 2 E o 3 É isômero de posição Por que que são isômeros de posição? Porque a posição da hidroxila é diferente Uma está no 1 e a outra está no 2 E o 1 e o 4 O 1 e o 4 É metameria É metameria O que que seria metameria? É um isômero especial de posição Onde muda a posição Onde muda a posição do heteroátomo Quem que é o heteroátomo? O heteroátomo é o O entre dois carbonos Se você olhar na questão 1 O O está no segundo carbono E na 4 O O está no primeiro carbono O que foi que mudou aqui? A posição do O Quando muda a posição do oxigênio É chamado de metameria É chamado de metameria Assinale a opção em que as estruturas Estão corretamente associadas Ao tipo de isômeria A letra C A letra C É a correta Por que que a C é a correta? Porque a C diz que o 1 e o 4 Faz compensação Metameria Tá ó Metameria Ou compensação Tá certo? Metameria ou compensação É o nome Alguém quer que eu repita alguma coisa? Quer me fazer alguma pergunta? Por favor, participem da aula Vocês vão fazer prova Pelo amor de Deus Vocês estão sendo prejudicados demais Vamos assistir a aula corretamente Pelo menos essa primeira parte Deu pra compreender Posso continuar aí? Todo mundo? Posso? De verdade? Emelie, Fabrício, Alexandre, Paula, Valéria Pode Pode, né? Tá bom Tá gravado aqui Depois vocês vão dando uma olhada Eu vou fazer todas assim Tá certo? Olha lá A fórmula a seguir Representa um composto responsável Pelo fenômeno da visão Nos seres humanos Pois o impulso nervoso Que estimula a formação da imagem No cérebro Ocorre quando a interconvenção Entre os isômeros Deste composto Certo? Vocês estão vendo o composto Um isômero de função Deste composto Pertence à função denominada Aí, olha Eu quero que vocês observem aqui Um negócio extremamente importante Veja O isômero de função Do aldeído O isômero de função do aldeído É acetona O isômero Isso aqui não é um aldeído, gente? Carbonila Em carbono primário O O no carbono primário Isso aqui, ó No carbono primário É uma carbonila Isso significa dizer Que é um aldeído Qual é o isômero dele? O isômero do aldeído É acetona O isômero do aldeído É acetona O isômero do aldeído É uma acetona Tá? Letra correta É a letra C Tem dificuldade aqui, gente? Identificou que isso aqui é um aldeído? Qual é o isômero do aldeído? Será a acetona Que seria a carbonila aqui, ó No carbono secundário Aqui, na verdade, tá? Três Um estimado professor de química do colégio Pediu para os alunos escreverem o nome De um composto de cadeia normal Com fórmula molecular C4H8O2 Quatro alunos escreveram as seguintes respostas Gente, não tem O2 Tá vendo aqui? O2, senhores? Estão vendo? C4H8O2 Vamos montar? C4H8O2 C4 Tá aqui C4 Pra ele ter Oito O2 Vamos aqui, ó C4H8 Eu vou testar O dobro de hidrogênio Com dois oxigênios Tende a ser Um ácido carboxílico Viver Veja Ó Aqui, ó H3 H3 Aqui vai ter Dois, ó Dois aqui Dois aqui Dois aqui 3 mais 2 5 Mais 2 7 Mais 1 8 Então a gente sabe Que Este aqui é um ácido carboxílico É um ácido Carboxílico Quem que é o isômero De ácido carboxílico, senhores? Quem que faz isomeria Com ácido carboxílico? Hã? O éster É o éster A isomeria do ácido carboxílico Vai ser O éster Que é o complemento Como que vai ser o éster, professor? Assim, ó C C C Aí Tem o dupla O Pra cá Aí tem um O C C Deixa eu botar o dupla O Agora com o pincel Aqui tem dupla O Ele vai ter aqui, ó H3 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 E bem aqui tem um H2 Então a nossa resposta é que Um Um ácido carboxílico Ele é Um isômero de um éster Ácido carboxílico É isômero de éster Tá aqui, ó Tá aqui, ó Então Quatro alunos escreveram a seguinte resposta Ácido metilpropanoico Propanoato de metila Ácido Prop3 mais 1, 4 Prop mais 1, 5 Ácido pentanoico Tá fora Pent é 5 Etanoato de etila Et2 mais et2 Então o 1, o 2 e o 4 está correto Certo? 1, 2 e 4 1, 2 e 4 estão corretos Lembrando que ácido carboxílico faz isomeria com éster Quatro Considere um poderoso desinfetante Formado por uma mistura de crezóis Sendo o componente predominante dessa mistura O isômero para Ou seja Lembra que os crezóis podem fazer É o metilfenol, né? Eles fazem orto-meta-para Lembrando que depois da posição do ácido carboxílico Do aromático lá, ó É orto-orto-meta-meta-para Certo? Vamos ver lá, ó Vamos ver Como que seria o ácido carboxílico? Tcham, 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 tcham Ah, mas esse aqui ficou feio Lembra? Esse aqui é o Ó Ó O fenol É uma hidroxila aqui, ó Vocês tem que lembrar que Essa posição é a posição orto Essa posição é a posição orto Essa posição é a posição meta Posição meta E posição Para Bora lá na questão O que ele diz Sendo o componente predominante dessa mistura O isômero para Apresente as formas estruturais plana dos dois crezóis Presentes em menor proporção no desinfetante Indicando o tipo de isomeria existente entre eles Apresente também Esse mesmo tipo de fórmula para os dois compostos aromáticos Isômeros de funções dos crezóis Muito bem Olha Ele disse aqui, ó Sendo o componente predominante O isômero para, né? Apresente as formas estruturais plana dos dois crezóis Muito bem Deixa eu explicar pra vocês Esse aqui é o composto que seria para você montar Agora vamos montar o que seria o orto O paracresol O paracresol seria esse aqui, ó Ó O H E o metil Aqui, ó Na posição para Este é o paracresol Este aqui é quem? O paracresol Qual é o isômero principal dele, gente? É o orto A gente vai aprender isso no próximo capítulo Nas reações orgânicas De que quando um é posição para O outro isômero tem que ser posição orto Porque o orto e o para são amigos O meta não é amigo do orto nem do para Dificilmente um composto vai ser meta e orto ao mesmo tempo Então o amigo do para é o orto Onde que está o orto? Aqui em cima, ó CH3 E o nome dele? E o nome dele? Orto Cresol E eles são isômeros de que, gente? Eles são isômeros de pose Posição Mudou o que aí? A posição do radical O radical O radical mudou da posição orto Para a posição para Eles são isômeros de posição Tá bom? Tá bom? Tá bom? Deseja-se saber se 3 hidrocarbonetos saturados 1, 2 e 3 são isômeros entre si Para tal, amostras desses hidrocarbonetos foram analisadas Determinando-se as quantidades de carbono e de hidrogênio Presentes em cada uma delas Os resultados obtidos foram os seguintes Veja o seguinte Ó A massa da amostra Estão vendo? A massa da amostra Aí você tem aqui a quantidade de carbono A quantidade de hidrogênio Quantidade de carbono Quantidade de hidrogênio Quantidade de carbono Quantidade de hidrogênio Ela é uma proporção Vamos fazer uma proporção aqui Para o número inteiro Que corresponde a esses valores Por exemplo Qual o número que eu vou multiplicar aqui ó A tornar isso aqui inteiro Né? Com base nesses resultados Quais compostos são isômeros entre si? E que tipo de isomeria plana poderia ser observada? Ó Vamos ver o seguinte Como são hidrocarbonetos saturados Vamos logo agora para uma questão bem diferente Ó Hidrocarbonetos saturados Os hidrocarbonetos saturados Vou botar como resposta Os hidrocarbonetos saturados Podem fazer isomeria de cadeia Quando é que a isomeria de cadeia pode acontecer? Cadeia ramificada Cadeia ou cadeia normal Essa é uma das coisas Que os hidrocarbonetos saturados Ou seja Os hidrocarbonetos que só tem ligações simples Eles podem fazer isomeria de cadeia Cadeia ramificada ou cadeia normal E Só repetir aqui Os hidrocarbonetos saturados Podem fazer isomeria de posição Que é quando Eu mudo a posição Muda a posição Do radical Por exemplo O metil está no carbono 2 E pode ir para o carbono 3 Está certo? É uma posição Você Muda o sistema de posição Agora observem aqui Como que eu sei que eles são isômeros Baseados só na massa É quando você olha a proporção O 168 O 168 Em relação ao 0491 Mudou quantas vezes? Ele mudou quantas vezes? Qual é a proporção aí? A proporção aí é de mais ou menos 3 carbonos É de 3 Veja 0,032 vezes 3 Dá mais ou menos Aliás 0,048 0,032 vezes 2 2 vezes 8 19 Vai 1 Não é isso? Então você tem uma proporção aqui De 2 E aqui também De 2 Está certo? Então Peraí, Messias Volta bem aí Porque eu não entendi Olha aqui Qual é a proporção entre carbonos Aqui Entre carbonos E Entre Hidrogênio Isso aqui A gente chama de Fórmula mínima Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu Permitir abrir aqui Fórmula mínima Vou mostrar para vocês aqui Fórmula mínima Ou fórmula empírica É rápido Para vocês darem uma olhada Olha aí A fórmula mínima Ou fórmula empírica É o mínimo Que você consegue Com aquela fórmula Percentual Ou centesimal Que você tem Vamos imaginar o seguinte Ó Vamos imaginar o seguinte Assim temos Ó Quantos gramas Você está tendo aqui De carbono? 40 gramas Quantos de hidrogênio? 6.67 gramas Quanto de oxigênio? 53.33 gramas Certo? Agora vamos voltar lá Ó Lá nós temos 0,168 gramas De carbono Se você pegar isso aqui E dividir por 12 Por 12 Que é a massa molecular Do carbono Assim como o início do E aí 1 1 2 1 2 2 3 2 2 E aqui vou dividir por 1, que é a massa molecular do hidrogênio. Esse eu vou dividir por 12. A gente vai saber as proporções agora. Por 1, por 12, por 1. Quando você divide aqui, a massa era 40 dividido por 12, dá 3,33. Se você dividir todo mundo pelo mesmo valor, que é o mínimo, que é o menor deles, você vai ver a proporção. Você sempre vai pegar o menor valor e vai fazer a proporção. Vamos lá. 12, 1, 12, 1, 12, 1. Quanto dá? Dá 0,014. E aqui, 0,032. Aqui, dá 0,252 dividido por 12. 0,252 dividido por 12. Dá 0,021. 0,021. E aqui, 0,048. Aqui. Aqui. 0,109. Professor, como é que eu vou saber a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio? É só você pegar o menor. Quem é menor? 0,014 ou 0,032? 0,014. Então, esse aqui, tu vai dividir por 0,014, que é igual a 1. E esse aqui, tu vai dividir por 0,014, que é igual a 0,032 dividido por 0,014. Dá 2,2. 0,032 dividido por 0,014. A proporção é 2,2. Então, aqui, 2,2. Agora, olha isso. 0,021, 0,048. Se tu pegar aqui, dividir por 0,021, vai dar igual a 1. E esse? Divide por 0,021. Lembrando, vamos só repassar os passos, todo mundo, como é que a gente faz a fórmula mínima. Divide os valores das massas pelas suas massas molares, que era o 0,168. Tem gente que querendo entrar ainda, será? Vou olhar de novo. Como é que a gente faz para achar a fórmula mínima? Pega a massa, que era 0,168, divide por sua massa molar. Todos pela massa molar. Depois, pega o menor entre eles, da amostra, e divide por eles. Por exemplo, 0,014, 0,032. Aqui deu 1, e aqui deu 2. Se eu só acrescentar bem aqui. Professor, qual vai ser a molécula que tem 1 carbono e 2 hidrogênio? A menor molécula possível, gente, para isso, vai ser aqui no 1. No 1. A menor molécula possível é o C2, é o C2H4. Quem que é o C2H4? É o eteno. O C2H4 é o eteno. É o único possível. Agora você pega aqui, 0,021 é 1. 0,048 dividido para 0,021. 0,048 dividido para 0,021. Dá 2,2 também. Que é igual a 2. Se ele é igual a 2, o número 2 também é o número 2. A menor possibilidade não existe com 2 hidrogênio. O menor possível seria com 4. C2H4. Aliás, o C1H2 não tem condições, mas o C2H4, que é o dobro, tem. Então, vai ficar C2H4, que seria o eteno também. O único C2H4 existente é o eteno. Agora, olha este aqui, gente, ó. Este aqui, ó. Deu 0,4. 0,0 0,109. Então, aqui, ó. 0,04 vai dar igual a 1. E o menor aqui, ó. 0,04 que vai dar 1,09 dividido para 0,04 dá 2,7. Como é 2,7, a gente arredonda para 3, ó. A gente arredonda para 3, porque foi acima de 2,5. Neste caso, qual vai ser o elemento funcional seria o dobro? Seria C2H6. Quem é o C2H6? C2H3 é o C2H6. Quem é o C2H6? É o eteno. Professor, está H8. H8. É C2H6, é o eteno. Pois é. Não está H8, não. C2H8. Não. Aqui é 1 e aqui é 3. Está ali embaixo para ver se o senhor escreveu. C2H6. Isso. Está 6. Eu estou enxergando errado. Está pequeno, né? Está um pouco. Pois é, mas aí vocês têm boca para falar. Melhorou? Melhorou? Melhorou. O... O 6. Os compostos para nitrotolueno e ácido para aminobenzoico, também conhecido como Paba. Possui a mesma fórmula molecular. Porém, apresentam fórmulas estruturais diferentes. O que é que está mudando entre eles aqui, gente? O que vocês observam de diferente? Esse aqui é nitro e esse aqui é amina. Concorda? Nitro. Amina. Qual o tipo de isomeria entre eles? De fum? São. Por quê? Porque um é nitro e o outro é aminoácido. É uma amina e uma parte ácida. Certo? Entenderam aqui? A6? Sim. Oi, professor. Oi. Explica só essa questão bem de dentro porque é um pouco diferente. A5, né? E essa mesma questão aí é dentro do... Como é que chama isso? Eu sei que coisinha aí. Ah, tá. Um quadradinho aqui, né? Vamos pegar uma outra questão. Não, mas... Isso. Só porque um é reto e o outro está meio redondo. Ah, não. É porque aqui? Isso. Não, porque eles erraram. Esquecer de botar o anel aqui dentro. Tá? Ah, tá. Isso. Era o que você lembra. É anel. Agora vamos para a isomeria espacial. Qual é a isomeria espacial? É a isomeria cis-trans. É a isomeria geométrica. Onde o que muda vai ser as posições. Quem lembra para mim? O cis é lado igual ou lado contrário? Mesmo lado. Isso. Isomeria cis-trans. Não é isso? Onde cis é igual a lados iguais. E o trans é igual a lados diferentes. Tá certo? Quantas isomerias geométricas são possíveis, gente? Na isomeria geométrica é possível apenas duas formas, não é não? somente a cis e a trans. Então a resposta aqui seria a letra B. Quantos enantiômeros possíveis pode ter? Quantas formas possíveis podem ter? Duas. Certo, gente? Certo. Certo. Em algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal com odor característico o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é ó veja um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans entendeu? Então qual é a característica para que tenha isomeria geométrica? Vamos lá das características da isomeria geométrica Características para isomeria geométrica Qual é a característica senhores? A primeira é a dupla ligação lembra? Qual é a segunda? Que o R1 seja diferente do R2 e a outra que o R3 seja diferente do R4 olha aqui olha aqui para mim na letra A senhores tem dupla tem dupla tá no pente ó dupla ligação só que o R1 é igual o R2 dupla ligação o R1 igual ao R2 olha aqui gente dupla ligação e aqui são o que? diferentes concorda comigo? sim sim e aqui são diferentes beleza? agora vamos voltar lá na questão apresenta um dos um dos feromônios apresenta isomeria trans e um grupo tiol o tiol é um álcool seria se fosse uma hidroxila mas no lugar do O é um S tiol é quando muda o O pelo S e o tiol é álcool o álcool é OH então no lugar do OH vai ser um SH qual é a letra? a letra B concordam comigo? ó o grupo tiol é esse aqui ó ó grupo tiol esse é um grupo tiol ó ah outra coisa gente é o isômero trans por que que esse aqui é o trans, hein? se a gente partir no meio aqui ó os lados estão em lados ó postos tá certo? esse aqui é a mesma molécula esse aqui seria que posição gente? esse aqui ó cis e esse seria a posição trans alguém quer fazer alguma pergunta por favor? assim por favor é um o e o o Alguém tem alguma dúvida em relação a isomeria cis-trans? O ácido lático, um produto do metabolismo humano, apresenta as seguintes características. Qual é a fórmula molecular? C3H6O3. Ele é opticamente ativo, ou seja, ele tem que ter um carbono quiral. E é um composto que possui as funções álcool e ácido carboxílico. Escreva a forma estrutural e o nome oficial desse ácido. Vamos lá. Ele tem três carbonos. Três carbonos. Segunda coisa que ele disse é que ele é um ácido carboxílico. Então, vai ter que ter o OH. Segunda coisa que ele disse é que ele tem um álcool. Álcool é hidroxila. Álcool é uma hidroxila. Aqui tem um hidrogênio aqui embaixo. Ó, opa. Hidrogênio. Como é que é o nome desse composto? Como é que é o nome dele? Dois. Porque o álcool está na posição 2. E o álcool é hidroxi. Dois. Hidroxi. Propanoico. Dois. Hidroxi. Propanoico. Gente, cadê o carbono quiral? Aqui, ó. Representado pelo masterístico. Por que ele é um carbono quiral? Porque ele tem quatro grupos diferentes. Um. Dois. Três. Quatro. Por isso que ele é um carbono quiral. Porque possui quatro ligantes diferentes. Em uma das etapas... Ei, todo mundo está tranquilo? Posso continuar? Pode. 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 Em uma das etapas do ciclo de Krebs, ocorre uma reação química no qual o íon succinato é consumido. Observe a fórmula estrutural desse íon. Estão vendo aí, ó? O íon succinato? Estão vendo, gente? Na reação de consumo, o succinato perde dois átomos de hidrogênio, formando o íon fumarato. Sabendo que o íon fumarato é um isômero geométrico trans. Sua fórmula estrutural corresponde a... Gente, se é trans, pode ser a letra A? Tudo lados iguais? Pode? Pode, gente? Pode. Pode. Senhores? Não. Transnelado diferente? Hein? Sim. Sim. Transelados diferentes. Ó. Olha aqui, ó. A dupla está aqui, ó. Eles estão em que lados? Iguais. A tripla pode? Pode tripla? Pode tripla ligação, senhores? Quais são as características para ter isômeria geométrica? Dupla liga? Não. Então esse aqui, ó. E esse? E esse aqui, ó. Dupla. Sim. Lados diferentes? Sim. Então, a resposta correta é a letra D. Rapaz, tem gente que mora dessa dentro. Entrando ainda. O aspartame, utilizado como adoçante, corresponde a apenas um dos estereoisômeros da molécula, cuja forma estrutural está representada abaixo. Admita que, em um processo industrial, tenha-se obtido a mistura, em partes iguais, de todos os estereoisômeros dessa molécula. Nesta mistura, o percentual do aspartame equivale a... Veja, o aspartame, ele está dizendo aí que ele é um estereoisômero. Se ele é um estereoisômero, a primeira coisa que nós vamos procurar nele é um carbono quiral. Vamos ver se a gente acha? Carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono que tem quatro ligantes diferentes. Olha esse carbono bem aqui para mim, olha. Este aqui, ó. O que que, obrigatoriamente, tem que ter aqui, senhores? Tem que ter um hidro... Um hidrogênio. Concorda comigo? Hein, senhores? Quantas ligações o carbono faz? Quatro. Quatro. Muito bem. Então, vamos lá. Este aqui é quatro, tinha uma, duas, três. Aqui está faltando o hidrogênio, não está? Então, quantos ligantes eu tenho aqui, ó? Um. Dois. Três. E você tem que contar o grupo todo. Quantos ligantes diferentes? Quatro. Então, aqui você, com um asterisco, representa o carbono quiral. Agora, olha esse carbono aqui para mim, senhores, ó. Por que que ele também é quiral? Quantos ligantes ele tem? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Então, este carbono aqui, ó. Ele também é quiral. Se eu tenho dois carbonos quirais, ó. Dois carbonos quirais. Ele vai ter quantos isômeros ópticos ativos? É 2 elevado a 2. Vai ter, então, quatro imagens ativas, ou quatro moléculas ativas, quatro isômeros ativos, né? Quatro isômeros ativos. E dois isômeros inativos. E dois isômeros inativos, que são as misturas racêmicas, que nós chamamos de misturas. Lembrando que a mistura racêmica é sempre a metade dos ativos. Mistura racêmica. A mistura racêmica é sempre metade dos carbonos ativos. Se ele tem quatro isômeros ativos, e todos eles têm a mesma proporção, quantos por cento vai dar? 100 dividido para 4 vai dar 25 por cento. 100 dividido para 4 é igual a 25 por cento. Vou lá na pergunta para você entender, ó. O percentual, ó. Admita que no processo industrial tenha se obtido a mistura em partes iguais. Quantos isômeros são possíveis? Quatro. Se é em partes igual, 100 dividido para 4 dá 25 por cento. Seja, a busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil, levou à síntese e ao emprego do feromônio sexual com a seguinte forma estrutural. Estão vendo a forma estrutural? Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio, como função orgânica, cadeia normal, isomeria geométrica, original. Ou seja, ele não pode mudar. Se eu estava na posição cis, eu vou ter que continuar na posição cis. Se eu estava na posição trans, eu vou continuar na posição trans. A forma estrutural do substituto adequado ao feromônio sexual obtido industrialmente é... Veja o seguinte, eu tenho que manter a função. Se eu tenho que manter a função, qual é a função aqui? O, C, O, CH3. Então não pode mudar. É O, C, O, CH3. A letra A não mudou, gente? Estão vendo comigo? Mudou ou não? Mudou. A letra D também? Sim. Mudou. Muito bem. Sobrou a letra B, a C e a E. O que ele disse? Que ele tem que manter a função orgânica, tem que manter a cadeia no... Mal. Isso aqui não é uma ramificação, senhores? Aqui, ó. Não é ramificação? Sim. Se isso aqui é uma ramificação, pode, professor? Não, não pode. Então a letra A, B e D estão fora. Qual que a gente mantém? A letra C e a letra E. Qual é a diferença entre a letra C e a letra E? Vamos contar? O início está igual, mas vamos contar quantos carbonos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinta. Vamos lá de novo? Um, bem aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Agora olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze. Então, a letra E foi descartada porque a quantidade de carbonos aumentou. Sobrou somente a letra C. Concorda comigo? Então, vamos escrever aqui, ó. Ó, a letra A foi, a letra A e, a letra A e a letra D foi descartada, foi descartada pela mudança da função. A letra B foi descartada por mudar a cadeia com ramificação. E a letra E foi descartada porque tem mais carbonos. A correta é a letra C. Mais do que classificar, gente boa, meus queridos, vocês me interrompam, digam se pode continuar ou não, pede para repetir, pelo amor de Deus, que vocês precisam aprender. Mais do que classificar os compostos e agrupá-los com funções em virtudes de suas semelhanças químicas, a química orgânica consegue estabelecer a existência de inúmeros compostos. Um exemplo dessa magnitude é a isomeria, que indica que compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, algumas delas perceptíveis em sua forma estrutural e outras a partir do reajan ranjo de seus átomos, que poderiam formar outros isômeros planos. A partir da estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de isômeros opticamente ativos para o referido composto são. Quais são as funções que a gente está vendo aqui, senhores? Quais são as funções orgânicas? Ácido carboxílico e amina. Concorda comigo? Isso aqui é o quê? Um ácido carboxílico. Concorda? Sim. Bora lá. Isso aqui é o quê? É o quê? Isso aqui é o quê, senhores? Ácido. Carboxílico. E aqui embaixo é o quê? É o quê? Amina. É uma amina. É uma amina. Agora, deixa eu mostrar para vocês o quê que ele está pedindo agora. Ele está pedindo quantos carbonos quirais tem. Vamos lá, ó. Lembra que isso aqui é um hidro... É um hidrogênio. Concorda comigo? Sim. E aqui? Também. Se você observar, esse carbono já não é opticamente ativo. Por quê? Porque ele tem dois hidrogênios iguais. Agora, esse não, ó. Um... Dois... Três... Do grupo todo, ó. Quatro. Então, esse aqui você marca com um asterisco. E ele é exome optivo ativo. Olha esse aqui, ó. Total. Um... Dois... Não é isso? Não é isso? Três... Agora, observa que esse aqui, ó. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan, tan. Veja que esse grupo é igualzinho a este. Então, este aqui, ó. Não tem isomeria geométrica. Porque este grupo é igual a este grupo. Concordam comigo? Então, aqui, ó. Não tem. Agora, olha esse, ó. Ó. Veja. Um... Dois... Três... Quatro. Este tem isomeria? Tem. Então, ele é um isômero geométrico. Deixa eu só mostrar para vocês. Vou fazer de forma diferente aqui. Só para vocês entenderem melhor. Ó. Vou formar os grupos aqui, ó. Este grupo é um... Este grupo é o outro Este é o outro E este é o outro Melhorou, queridos? Melhorou Aqui, ó Vamos lá Este grupo é o um Este grupo é o outro Este grupo é o outro E este grupo é o outro Então, quantos isômeros ativos ele tem? Ou quantos carbonos quirais ele tem? Dois carbonos quirais Possui Dois carbonos quirais Então, ó Ele é amina e o ácido E tem dois carbonos quirais Né? A resposta é a letra A O citral Pode continuar, né, queridos? Pode O citral O citral, substância de odor fortemente cítrico É obtido é obtido a partir de algumas plantas Como o capim limão Cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas Especialmente do gênero Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região A molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é Vamos lá, senhores Ele tem que ter quantos carbonos? Dez Dez carbonos E a cadeia tem que ter oito carbonos e duas ramificações As ramificações tem que estar no carbono três e no carbono sete Não é isso? Ó Nos carbonos três e sete Quem é as ramificações? Não é isso aqui, ó? Vamos contar A gente começa a contar lá da molécula Conta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então aqui está correto Conta aqui, ó Um Dois Está correto a letra B? Ó a letra B, ó Um O carbono não está bem aqui, ó Um Dois Está correto? Letra B não Letra C Nós vamos analisar primeiro Somente os radicais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Letra A bate Letra C também Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Letra D também Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Letra E também Então nós já descartamos a letra B Letra B está descartada Outra coisa As insaturações tem que estar no carbono dois e seis Concorda comigo? Sim Então bora contar Essa aqui, gente, é a dupla O Não é insaturação, não É aqui, ó Um Dois Está certo Quatro Cinco Seis Sete Está certo? É no dois e no seis Deu sete aqui, ó Um Dois A primeira está no dois Três Quatro Cinco Seis Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis A letra A está certa Veja Um Dois Está certa Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Também está certa Aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Excluímos a letra D Por que, professor? Porque Ela está no cinco Olha aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Excluímos a letra E É Porque As duplas estão no Dois e no cinco E deveriam estar no dois E no seis Sobrou a letra A E sobrou a letra C Certo? Certo Agora, olha o negócio aqui Ele diz um negócio super importante O citral possui dois isômeros geométricos Sendo o trans o melhor Entre a letra A e a letra C Quem mais parece ser trans aí, gente? A letra C Porque estaria em lados com Contrário, né? Lados diferentes Concorda? Esse aqui está no lado igual E esse aqui estaria no lado de fé Gente, concorda comigo? Gente Sim Então a resposta é a letra C O ácido cianúrico É um agente estabilizante Do cloro Usado como desinfetante No tratamento De águas Eu uso isso lá É o ácido tricloro O isocianúrico Esse ácido pode ser representado Pelas duas formas estruturais Estão vendo as formas estruturais? Sim Exatamente Veja Isso aqui é o que? Não é uma hidroxila? Uhum Aqui não é uma hidroxila? Sim Ó Então isso aqui é uma amina E isso aqui é uma amida O que que mudou entre eles? Entre uma amina e uma amida O que que mudou? Do cloro A função, não foi? Isso Mudou a função Se mudou a função Eles são isômeros de função Se eles são isômeros de função Eles são considerados um diasteroisômeros Fala aí São chamados de diasteroisômeros Se fosse ópticos Eles seriam estereoisômeros Como é plano É diasteroisômeros Se fosse ópticos Estereoisômeros Como é cadeia plana? Diasteroisômeros Certo? Esse nome vai servir Para todos que forem planos As cadeias planas São chamadas de isomeria diasteroisômeros São os diasteroisômeros E a óptica geométrica São os estereoisômeros Em um cenário de ficção científica Um cientista chamado Dr. Cooper Constrói uma máquina de teletransporte Na qual todas as ligações químicas Dos compostos presentes na cabine A São quebradas E os átomos são transportados Para a cabine B Na qual as ligações são refeitas Para o teste de teletransporte Foi escolhido o composto Whisky lactona Presente no carvalho E um dos responsáveis pelo sabor do whisky A figura abaixo Mostra o teste hipotético Veja Estão vendo o teste aqui? Estão? Sim Sim Cabine A Cabine B O que mudou Entre o composto A e B? A função Não A posição A posição A posição Aqui O metil Veio para o carbono Se a gente contar daqui Conta daqui 1, 2 E aqui 1, 2, 3 A alternativa correta Que explica o experimento O experimento foi um sucesso Pois o composto 2 É exatamente a mesma molécula Que o 1 Não O experimento foi um sucesso Pois embora os compostos 1 e 2 Sejam enantiômeros Eles apresentam propriedades físicas iguais Não O experimento não foi um sucesso Pois os compostos 1 e 2 Têm propriedades diferentes Sendo funções diferentes Não A função é a mesma A função não mudou É um este cíclico Mas mudou a posição O experimento não foi um sucesso Pois o composto 1 e 2 Têm propriedades diferentes Sendo isômeros geométricos Trans e cis E nada a ver uma coisa com a outra Não O experimento não foi um sucesso total Pois os compostos 1 e 2 Têm propriedades diferentes Sendo isômeros de que gente? Posição Porque mudou a posição do radical O fenômeno da isomeria óptica O fenômeno da isomeria óptica Ocorre em moléculas assimétricas Que possuem no mínimo Um átomo de carbono quiral Os enantiômeros possuem as mesmas Propriedades fisicoquímicas É certa a capacidade de desviar O plano da luz polarizada Por isso Esses isômeros são denominados isômeros ópticos De acordo com essas informações O composto orgânico abaixo Que apresenta isomeria óptica Está representado em Bora lá Vamos para o pente Aqui tem isomeria óptica Tem que ter 4 carbonos de fé Os quirais A estrutura tem que ser diferente Não é isso? Não é isso? Ó gente Por que que esse aqui não é? É um Dois Três Só que esse aqui é exatamente igual a este Então este aqui não é ó Este não é Este aqui senhores ó Como assim parei meus dias Este ladinho não é igualzinho a este? Ah Sim Não Não é Segunda coisa que eu vou descrever para vocês ó Se for aromático Não possui isômeria geô Ou isômeria óptica Aromático não possui isômeria óptica Dentro dos aromáticos Agora olha este aqui senhores ó Conta comigo Um Dois Três Quatro Então este aqui é O isômero óptico ativo Né? Este tem Carbono que Trau Porque tem 4 ligantes Diferente Beleza? Então esta foi a nossa aula de hoje Eu vou enviar para vocês essa atividade Acredito que todos vão estudar Nós precisamos rever E na segunda-feira Na semana que vem Antes da prova À noite Eu vou dar mais uma aula de revisão Tá certo? Para quem quiser assistir Tá bom? Ao vivo Mas esta eu não vou gravar Vai ser para quem quiser Eu vou abrir Você vai me trazer questões Que você queira estudar Eu vou colocar Quais são as questões Que vão cair na prova Para você ter mais ou menos Como é que vai fazer Professor, como é que vai funcionar a prova? Não é prova oral, não Na hora Vocês vão ter um tempo Eu vou dar uma questão Todo mundo vai fazer essa questão E imediatamente tem que me Mandar ela Em um minuto Por exemplo Em dois minutos Para não dar tempo Para você colar Beleza? Tá bom É assim que nós vamos fazer Nossa prova Vai ser semana que vem No dia 7 Segunda-feira à noite Eu refaço uma nova aula Para a gente fazer Nova revisão Eu precisava que vocês estudassem Um pouquinho Eu vou colocar as questões No grupo do WhatsApp Para vocês estudarem Tá certo? E vou botar no Classroom também Me... É assim Ui